Já imaginou como seria ter num só lugar tudo o que precisa para criar aulas envolventes e motivadoras? Com o Biogeo11 isso já é possível. Descubra como! Ao longo de cada unidade, encontra animações que explicam os principais mecanismos biológicos ou geológicos, apresentando-os de forma dinâmica, com imagens reais ou simulações de grande qualidade. Apresentações, que ajudam a clarificar os novos conteúdos com uma linguagem clara e recorrendo a imagens e esquemas ilustrativos. E os simuladores, permitem ainda que os alunos manipulem, observem e mais facilmente compreendam processos ou relações importantes. Todas as atividades de laboratório são acompanhadas de vídeos interativos que introduzem e mostram passo a passo como realizar todo o procedimento acrescentando informação relevante. Para rever e consolidar as aprendizagens, tem ainda à sua disposição sínteses e podcasts para rever a matéria de toda a unidade, têm funções que estão relacionadas com o armazenamento e a expressão da informação genética. Atividades interativas, com dicas que apoiam o aluno no seu estudo autónomo e correção automática. Care-outs e quizzes com explicações imediatas para esclarecer dúvidas e identificar pontos de melhoria. Para preparar os seus alunos ao longo de todo o ano para o Exame Nacional, o Biogeo 11 disponibiliza ainda um simulador de exames que gera provas com questões que seguem a mesma estrutura do Exame Nacional com soluções ou cenários de resposta. Para avaliar as aprendizagens, encontra testes interativos com correção automática cujos resultados pode consultar e comentar. Questões de aula, testes de avaliação e provas modelo de Exame Nacional entre outros documentos de apoio à avaliação que poderá descarregar para o seu computador em formato editável na área Dossia da Aula Digital. Exclusivamente para os professores utilizadores, todos os recursos estão também disponíveis offline através de Download ou da app Aula Digital e podem ser partilhados com os alunos nas diversas plataformas de comunicação. Explore estas e ainda outras novidades em www.biogeo11.te.pt Aula Digital. Aprender é incrível!